Comprar um Xbox Série S nesse momento não é algo tão aconselhável assim. Coisas que eu fiz há 6, 7 meses atrás, há 10 meses atrás, quando eu adquiri o meu Xbox Série S, eu comprei a R$ 2.000. A R$ 2.000, dividi em suaves prestações, acabei de pagar agora. E 10 meses depois, eu continuo satisfeito com o Xbox, porque é um console que me entrega o que eu quero, que eu quero simplesmente ligar e jogar, entendeu? Seja Full HD, seja 900p, seja 60fps, 30. Se o jogo me divertir, se o jogo for legal, se o jogo não tiver bugs, pra mim está ótimo. Mas comprar hoje, depois do anúncio que houve aí, do Xbox, o preço elevado a mais de R$ 1.000, saiu de R$ 2.600, R$ 2.700 pra R$ 3.699, que eu acho um absurdo. Foi uma parada que saiu lá do México, um preço sugerido, não sei o que. Aí a Microsoft de Brasil já anunciou o site DMN, que não sei o que, DMN, que não sei o que e tal. É aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Não tem nada a ver com taxação. Se fosse taxar, porque não é fabricado aqui no Brasil. Se fosse de taxar aqui, por isso que a gente paga caro, porque tem tributação, aquelas coisas todas. Diferente da tributação da AliExpress, que aquilo lá é um assalto. É um assalto à caneta armada. É mais ou menos isso aí, que é a AliExpress. Todo produto que vem para o Brasil já tem aquela taxa e o varejo vende já com aquela taxa. Então, a Microsoft de Brasil seguiu a dica lá do México, lá do Microsoft de México, sei lá. O aumento do preço. O aumento do preço do Xbox Series S aqui no Brasil. Cara, é uma merda. Pô, telefone, vai tocar logo agora, cara. Pelo amor de Deus. É uma sacanagem o que fizeram. Então, não é sugerível você comprar um Xbox Series S nesse exato momento. Eu indicaria você comprar um PC. Porque você ia comprar um Series S e você iria jogar ali na tua TV. Certo? Tô certo, né? Então, beleza. E se você comprar um PC nessa faixa de preço aí? Para você rodar os jogos equivalentes ali ao que o Series S pode te oferecer? Hein? Já pensou nessa hipótese? Ou você pode comprar um PlayStation 5, dar um dinheirinho a mais ali e comprar um PlayStation 5 de edição digital, né? Ou colocar um dinheiro a mais e comprar o Series X. Que praticamente parece o que a... Pô, se eu não atendi de primeiro, não vou atender de segunda, gente. Calma. Ou comprar ali um Series X, se você quiser. Mas a questão do preço elevado não tem nada a ver com a taxação do governo do amor. Não tem nada a ver com isso. Se eles fossem taxar... Ah, porque é fabricado na China. É, é fabricado na China. O iPhone também é fabricado na China. O Samsung também é fabricado na China. A maioria dos celulares aí são fabricados na China. Porque a mão de obra lá é muito mais barata, entendeu? Então, não é por causa da taxação. Da taxação do amor, né? Não é por causa disso. É simplesmente... Se eu fosse de taxar, seria taxado também o Series X, o PlayStation, o Nintendo. Tudo seria taxado. Mas não. Foi um preço que a Microsoft Xbox Brasil resolveu colocar aqui. Eu vejo aqui no varejo... Se você for procurar alguns varejos... Está aqui o preço sugerido. Deixa eu voltar lá. Ó, preço sugerido. R$ 2.649, é o preço sugerido. Se a gente for aqui, vai aparecer um montão de varejo aqui. Vamos ver como é que está... Na Kabum. Aqui ainda está o preço antigo, né? Pelo menos esse aqui, ó. Vai ter mais barato. Certo? Mas se você for comprar ele... A prestação no cartão de crédito... Vai estar esse preço aqui, ó. R$ 2.651, né? Se você for comprar no Pix, aí a vista... R$ 2.400, certo? Beleza. Vamos ver na Amazon. Na Amazon, a querida Amazon. Esse site está bugadão, cara. Esse site está bugado. Que merda, hein? Ó, na Amazon. Está aqui, ó. R$ 2.750. Por enquanto, parece que ainda não teve alteração no preço. Vamos ver no Mercado Livre. Poderoso Mercado Livre. Ó, aqui já R$ 3.500. A loja oficial aqui, é vendedor, né? O cara já está querendo tirar o dele aqui já, ó. R$ 3.500. Aqui está R$ 2.776, R$ 2.750, R$ 2.800. Beleza, ó. Aqui, aqui. Não, isso aqui não. Ó, R$ 2.999. Vocês viram lá o preço. Agora vamos aqui, ó. Eu selecionei alguns periféricos aqui, que o total dele dá R$ 3.857,55. No boleto, ele sai, se você for pagar no boleto, né? R$ 3.390,00. Se você for pagar no boleto, se você tiver essa grana aqui, você vai comprar um PC com um Ryzen 5, né? 4.600G. Você vai comprar aí uma RX 6.600, uma placa-mãe A520, que é uma placa-mãe de entrada. É, dois pentes de memória de 8GB, certo? Um SSD de 1TB, que é mais do que o Xbox oferece, certo? É, um gabinete Redragon, ATX. E uma fonte de 500, é... De 500 watts. 80 plus, tal, certificado e os caramba, né? Deixa eu iniciar a nova build aqui. Mas, se você quiser montar um Intel, você pode montar um Intel também. Vamos lá. Vamos colocar aqui preço, né? Vamos pelo preço. 4.500 de versão 1ª. É, os processadores da Intel são mais caros, né? Ó. Esse 4.500 aqui. Não, não vai precisar de cura que já vem. Placa de vídeo. Depois a gente... Vamos ver uma placa-mãe aqui, de entrada. Ó. Uma H510. Vai essa mesmo, de entrada. Beleza. Vamos por esse gráfico integrado. Bom, vamos ver como é que vai ficar se a gente colocar essa RTX 3060 aqui. Vai ficar um pouquinho mais caro, mas vamos ver como é que vai ficar a resenha. Beleza. Tem placa de vídeo. Tem placa de memória. Vamos colocar 2 pentes de 8GB. Aqui, ó. 2 pentes de 8GB. Foi. Então, vamos ver aqui o armazenamento. Vamos escolher um NVMe aqui. De 1TB. Esse King está aqui mesmo. Aqui, 3 e pouco. Vai. Esse King está aqui mesmo. Pronto. Gabinete. Vamos escolher um gabinetezinho maneiro aqui. Com o preço. Um gabinete aí de 200 conto. Será que dá? 200 conto. Vamos ver como é que é esse gabinete aqui. É. Como é que é o nome do gabinete? Gabinete. 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 Gabinete preto. Tá, ó. Agora, fonte. Ó, fonte de 500 watts. Mas tem que ser real, né, cara? Real. 80 Plus. Redragon. 200. Vamos ver aqui, ó. É 80 Plus, irmão. Beleza. Conta dessa brincadeira. Aqui deu mais caro, hein? Aqui deu mais caro. Mais fácil investir lá na AMD. Ó. 3.816 no boleto. 4.075 aqui. Se você for pagar no valor total dele. Certo? Ó. Um 4.5 de décima geração. Né? Uma placa de vídeo. A RTX 3060. Né? Uma ASRock H510M. 2.000 de memória e tal. Pô, só um mais caro que o outro. Aí o controle. Você compra o controle de sua vontade, né? Agora vamos tentar remontar aqui um AMD. Vamos escolher o processador. Processador AMD. Um Ryzen 5. Tá caro, tá caro. Ryzen 5, 500. Pode ser? Pode ser. Tem muita gente que usa esses 5.500 aqui. Aqui a gente tá no custo-benefício. Se não, vamos selecionar esses 5.500 aqui. 5.500. B. Beleza. Vamos pra placa-mãe. Placa-mãe. Preço. Vamos pro preço aqui. Agilidade. Vamos pro preço aqui. Vamos escolher uma plaquinha mais nova, né? Essa aqui. ASRock A520M. Ó. Não tem placa gráfica. Então a gente vai ter... A gente vai ter que ser obrigado a botar uma placa de vídeo. Beleza. Placa de vídeo. Deixa eu ver se tem como selecionar alguma coisa aqui. RX. RX. Vamos botar um RX 6.600. Ó. RX 6.600. Tá no log de 1.200 e tal. Tem a XT. Vamos registrar um RX 6.600. Vamos ver se é aqui. Beleza. Já tem gráfico. Memória. Aqui a gente acha rapidinho. 2 pentes de 8 GB. 2 pentes de 8 GB. Vai lá. Pau. Armazenamento. Gabinete. O gabinete é mais barato que puder. O gabinete é só para você colocar as paradas. Só para colocar as paradas. Vamos ver. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é maneirinho. Agora fonte. Fonte. A gente vem aqui. Escolhe. 80 plus bronze. Vamos de preço. Tem aqui. Isso aqui. Semi-modulado. 2 conto. A gente está querendo preço. Vamos ver esse aqui. Ficou até mais barato. Esse kit aqui. Essa build aqui que eu montei. Ficou até mais barato. Não vou escolher monitor. O teclado e mouse vai de gosto da pessoa. Fono de ouvido. O mouse pad. Esse aqui vai de gosto da pessoa. Certo? Mas aqui. 3.213. Se você for comprar aqui no preço cheio. Se você for pagar a vista no boleto. É bem mais barato do que esse novo preço do Xbox. Entendeu? Então cara. O que eu estou dizendo para você. Se você for te comprar. Gastar 3.900. 3.900. No Xbox. Para jogar. Jogos. Full HD. Jogos. 90p. 90 pixels. Jogos. Em 30 frames. 60 frames. Você coloca uma build dessa. Aqui. Um kit desse aqui. Que você pode comprar. Certo? Um RX 6.600. Você joga o Full HD alto. Tranquilo. Uma placa mãe de entrada. Que beleza. 16 de RAM. 1TB. Que é mais do que o Xbox. Série S tem. Entendeu? Um processador. Não é aquele processador. De 8 núcleos. E tal. Que tem lá no Xbox. Que o processador do Xbox. Série S. É potente. Só a placa gráfica. Que deixa desde já. Até o poderoso. Série X. Cara. O Starfield. Ele roda muito mal. Roda muito mal. O Starfield. Entendeu? Então. Se você for. Juntar a tua grana. Para comprar aí. Um série S. Um série X. Aí. Pô. Você pode muito bem. Comprar. Um PC. Que você vai ficar. Totalmente satisfeito. Com isso aí. Entendeu? De acordo com a build. Que está aqui. Que eu montei. E tal. Você vai ficar. Muito mais satisfeito. Comprando um PC. Para você jogar. Se você compra um PC. Assina o Game Pass. Você tem o Game Pass no seu PC. Pronto. Resolveu. Entendeu? Eu gosto da Microsoft. Do Xbox. Gosto. Passei a gostar do Xbox. Eu tinha o Play 3. Eu queria comprar um Play 4. Mas aí surgiu a oportunidade de pegar um Xbox One. Eu peguei gosto. Eu peguei o One. Depois peguei o One X. Aí do One X. Pulei. Para o Série S. E eu. Pô. Tenho vontade de comprar um Play 4? Tenho vontade de comprar um Play 4. Um Play 4. Se eu tiver a oportunidade de comprar um Play 5. E tal. Mas eu acostumei. Com o Xbox. Cara. Porque eu pago lá o Game Pass. Jogo no PC. Jogo no celular. Jogo no Xbox. No console. E para mim está sendo vantajoso. O Xbox. Quando eu comprei. Foi muito vantajoso. Foi. Um custo benefício. Imenso. É um Xbox. E te introduzindo a nova geração. E a Microsoft. Simplesmente. Cagou em cima disso. Cagou. E sentou em cima. E saiu. Esfarelando. A merda. Para tudo quanto é lado. Entendeu? Hoje em dia. O cara que queria comprar o Xbox Série S. Para entrar na nova geração. Ou ele compra de segunda mão. Na OLX. E tal. Compra de segunda mão. Ou. Vai ficar lambendo o dedo. Ou você monta um PC. E paga a Game Pass. Ou você arruma um esquema. Que você quiser. Da Game Pass. E tal. Conta secundária. Essas merda. Que o pessoal tem. Faz isso. E. Pegue e joga. Seu Game Pass. Tranquilo. De boa. Suave. E é isso aí. Rapaziada. Pessoa. Se você comprar. Você. Hoje. Comprar um. Um. Um Xbox Série S. A 3.600 reais. Você está. Andando muito para trás. Você pode montar um PC Game. Junta mais dinheiro. Monta um PC Game de 4.000. Ou você vai lá. Compre o Playstation 5. Ou o Série X. Entendeu? Então tudo depende de você. Da sua escolha. Beleza rapaziada. Fica mais um vídeo aí. Dê a sua opinião. Gostaria muito de ler a sua opinião. Fique com Deus. E até a próxima rapaziada. Tamo junto. Tchau.